Papo Estevão I, morte em 257 d.C. Seu nascimento foi em 210 em Roma, Itália, e sua morte se deu em 2 de agosto de 257 d.C. aos 47 anos, também em Roma, Itália. O Papa Estevão I foi o vigésimo terceiro Papa. Foi eleito em 12 de maio de 254 e morreu em 2 de agosto de 257. Sucedeu ao Papa Lúcio I. Nascido em Roma mais de ascendência grega, teve desavenças com as igrejas de África e da Ásia, a respeito da supremacia da sede de Roma. Enfrentou São Cipriano de Cartago devido à questão do rebatismo dos heréges e pela reabilitação dos bispos Basílides de Leão e Marcial de Mérida, que tinham sido acusados de apostasia. Sob o seu pontificado, intensificaram-se as lutas sismáticas dos seguidores do antipapa novaciano. Tchau, tchau.